Olá, novamente juntos tentando responder as perguntas que vocês nos mandaram. Dona Nina, Emmanuel nos ensina sobre a importância da prática do Evangelho no lar. Para a harmonização do nosso lar e conexão com os espíritos de luz. Como realizar o Evangelho no lar? Precisa ser em horários específicos? Bom, vocês combinem um horário apropriado que a família possa estar junto. Não há realmente uma necessidade de que se você não possa fazê-lo naquele horário, possa se atrasar um pouquinho ou não. São os imprevistos. A função do Evangelho no lar é harmonizar a família, orando juntos, pedindo proteção, para que os amigos espirituais possam estar em comunhão dentro deste lar com a família. É claro que podemos até travar diálogos dos problemas atuais, sempre à luz do Evangelho. E se alguém na casa tiver necessidade de um passe, não estipular como sendo obrigatoriamente, mas pode sim fazê-lo, mas não receber espíritos. E se você tiver alguma dúvida, há livros belíssimos que recomendam e tiram suas dúvidas. O Evangelho no lar é um. Procure adquiri-lo. Você verá que depois será gratificante estarmos juntos, orando no mesmo horário sempre. Dona Nina, nada na vida é por acaso, e sim por uma causa. Estamos atravessando uma pandemia. Como deve ser o nosso comportamento para enfrentar esta crise? Você tem razão, nada é por acaso. Nós estamos atravessando uma epidemia que ela traz muita dor, muito sofrimento, mas também dá para nós revisarmos os nossos valores e ver quanta coisa nós podemos deixar de lado, que é supérfluo, e quanta coisa nós podemos ter como advertências. Então, nada vem por acaso. Se houve uma necessidade e o mundo espiritual permitiu que isso acontecesse, é realmente para que nós possamos revalidar tudo o que nós podemos melhorar em nossas vidas. Dona Nina, qual deve ser a conduta de uma casa espírita na tarefa da assistência social? Bom, assistência social, se ela tiver condições sem comprometer naturalmente, tumultuar as pessoas, a vizinhança, e tiver pessoas da casa, que não corram o risco de serem contaminadas, ela pode fazê-lo. Do contrário, deve levar alimentação, cesta básica, os recursos que ela distribuía na casa, aonde tenha as pessoas que possam distribuir. Nós vemos que hoje este contato com os líderes das comunidades é muito importante, porque eles, até melhor que nós, sabem dos mais necessitados para distribuir esse alimento ou tudo o que a casa espírita possa fazer. Bom, não é aconselhável que se faça, porque naturalmente é a mesma coisa que nós temos a opinião dos espíritos com os seres humanos. Então, não fazê-lo é o melhor recurso. Como podemos colocar em prática o Fora da Caridade Não Há Salvação, neste momento de transição planetária, especificamente em meio a uma pandemia e isolamento social com tanta dor, fome e frio que atingem nossos irmãos? É muito triste realmente ficar isolado da família, Às vezes, as pessoas que são por idade ou por circunstâncias de outras enfermidades não serem contaminadas. Mas ter o equilíbrio de pensar naqueles que em um hospital estão normalmente afastados da família, é muito pior do que dentro de um lar com outros recursos melhores. Então, manter o equilíbrio é muito importante. Se desequilibrar no momento em que tanto nós precisamos dos recursos espirituais, é o mesmo que nos entregarmos àquele desajuste emocional. Então, não é um bom recurso de ficar se lamentando ou dizendo da infelicidade de não poder abraçar um familiar. Ora, sabendo que ele está bem e sabendo que realmente ele pode estar em contato conosco através de telefones, de e-mails, de outras maneiras de se comunicar, é sentir que muitas vezes nós somos abençoados e não sabemos. Dona Nena, nesta época de tantos desencarnos, podemos entender como uma provação coletiva? Sim, é uma provação para que todos pensemos que a socialização é muito importante e nos afastarmos assim dos entes queridos não é um recurso para a nossa evolução. Nós estamos vivendo momentos de mudanças e qual deve ser então o nosso procedimento como espíritas cristãos? É ser cristã, é realmente sentir que nada vem por acaso. Se esta epidemia nos traz os recursos outros que a ciência avance, que nós possamos nos melhorar, revisando os nossos valores, mesmo que ela demore um pouco mais, nós veremos que nos trará, sim, coisas melhores. Outras epidemias já vieram e a ciência colaborou com seus estudos e seus recursos e hoje aqueles doentes que trazem muitas vezes a necessidade de contrair estas moléstias, elas têm o recurso das vacinas, outro recurso de medicações, então nada vem por acaso. Como podemos lutar contra tendências negativas que parecem estar arraigadas ao nosso espírito? É, é uma maneira de orar e pôr em prática, não só pedir, porque orar e vigiar, não fala que orar, mas vigiar. Em momentos como este, a vigilância é importante, é exatamente o que nós dissemos. Nós estamos sendo colocados em prova, em testemunha. Nós temos que dar o testemunho para que possamos estar orando e vigiando em momentos como este. Como esclarecer, acolher e aconsolar assistidos e trabalhadores da casa espírita nesse momento, que é um momento desafiador, né? E que o medo, a insegurança, a desesperança, o pessimismo, a depressão e o luto assolam os corações das criaturas? Se ele é um trabalhador da casa espírita, frequentou a casa, ouviu o evangelho, fez realmente aquele estágio de estudos, ele não deve estar sentindo todos esses temores de depressões, de angústia. E se está sentindo, é porque ele não valorizou tudo que ele tinha de bom na casa. É preciso estudar mais. Quais ações a casa espírita pode implantar neste momento, através da assistência à distância tão necessária? É, a casa espírita pode usar os recursos da tecnologia moderna. Não substitui a casa, porque nela nós vamos ter o recurso que os bons amigos espirituais nos oferecem. E nós mesmo teremos estes recursos através da meditação e da oração numa casa espírita. Mas, agora, o importante é pegar um bom livro, reler aquilo que muitas vezes já limos há muitos anos e não aproveitamos tanto. É estarmos em contato com os companheiros através da comunicação, telefones, televisão. Então, há muitos recursos e, por que não dizer também, fazer alguma coisa para o nosso crescimento espiritual. Saber que nós podemos, em qualquer ocasião, sermos úteis. As casas espíritas estão fechadas devido à pandemia, prejudicando, assim, a assistência aos espíritos necessitados por meio do trabalho mediúnico. Como esses espíritos estão sendo assessorados nesse momento? Meu Deus, o mundo espiritual também está tendo muito trabalho. Porque, se nós imaginarmos que os desencarnes eram um número limitado, perto deste que no mundo inteiro está acontecendo, Não só o mundo espiritual é espírita. Todas as religiões estão colocando os seus recursos à disposição desses que estão desencarnados. O atendimento ao desencarnado está se fazendo. É claro que não estão sendo abandonados. Então, você pergunta se o mundo espiritual não tem recursos melhores do que o nosso. Eles estão trabalhando muito. Não vão precisar de que nós estejamos preocupados com aqueles desencarnes que, muitas vezes, tão dolorosos se fazem à distância dos familiares. Eles estarão consolando, amparando e até esclarecendo o porquê a necessidade de passarmos por isto. As dificuldades que o planeta enfrenta com a Covid-19 é um flagelo que a humanidade deveria sofrer e necessitaria passar ou poderia ter sido evitado? Se ela está acontecendo, é porque nós teríamos que passar por ela, talvez por nossa própria vigilância também. Porque, muitas vezes, há provações que podem ser evitadas. Quando nós nos esquecemos, por exemplo, de saneamento básico, de nossos desleixos entre aqueles hábitos nossos, às vezes, milenares e que deveriam ter deixado de lado, então, as consequências chegam. E nós vamos, futuramente, saber o porquê. Porque a ciência está avançando, buscando a explicação do porquê. Para que não venham outras epidemias provocadas também por nós. Em momentos de dificuldades como os atuais, o que podemos fazer para contribuir com solução dos problemas, a despeito de nossa pouca relevância político-social? Se nós não dermos trabalho para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos companheiros, cada um de nós já está contribuindo. Sem queixas, sem lamentações, com um sorriso nos lábios, com um bom ânimo, evitar depressões, evitar suicídios, porque nós vemos que tem avançado muito o suicídio com esta epidemia, angústias, desalentos. Então, se mantivermos o equilíbrio, nós já estamos ajudando-se. Porque muitas vezes queremos ajudar e somos invigilantes. É isso que não podemos fazer. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto